Fala Goiás, oferecimento a Fortaleza Magazine, crediário fácil é nosso compromisso. Faz na sua, faz Carrefour. Hoje é sexta-feira, vem em mim. Oh, coisa gostosa, meu Deus do céu, eu sabia que você estava me esperando. 16 de dezembro, oh, uma sexta-feira, vem, vem em mim. Boa tarde pra você. Abrem-se as cortinas de mais uma jornada do jornalismo goiano, aliás, do Brasil inteiro, pelo Facebook, pelo YouTube, aonde você nos encontra todos os dias, a partir do meio dia e dez, aqui na tela da TV Goiânia Band. Oh, que saudade que eu estava de você, meu Deus do céu, daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, hipnóloga, que vai fazer você levantar tudo. A sua relação sexual tá meio complicada. Você não consegue arrumar um homem, ou homem não consegue arrumar mulher, ou mulher não consegue arrumar mulher, homem não consegue arrumar homem, então daqui a pouco nós vamos resolver esse problema aqui. Será que ela vai me hipnotizar, baiano? Será? Será? Ah, coisa custosa, espera, vai arrebentar o dinheiro seu hoje, hein? E logo mais, daqui a pouquinho, a série O Cantor Que Emocionou o Brasil. Último capítulo hoje, hein? A história escondida por trás do sucesso. Você acredita em tudo que você vê na rede social? Hã? Eu faço essa pergunta pra você de casa. 9-825-99119 é o nosso WhatsApp. E a participação, claro, ao vivo, da hipnóloga do amor. Você vai ver e ter dicas aqui pra turbinar a sua vida amorosa em 2017. Olha aqui, Fala Goiás só tá começando a partir de agora. Vem, vem. Meu nome é Marcos Maracanã e eu estou à sua disposição. E, claro, o povo gosta da dancinha do Maraca. Abre uma tela grande aí, ó. Ó, ó. A dancinha do Maraca é assim. Porque hoje é sexta-feira e eu quero que você brilhe muito. A geral tá ligada. Graças a Deus. Alô, Santo Antônio de Goiás. O povo tá ligado também. E, claro, de Tumbiara, de Norte a Sul, Leste e Oeste, o povão tá explodindo na audiência. Aqui, eu vou pro intervalo comercial agora. E um detalhe, o STJ decidiu que você xingar alguém não vai dar mais dano moral. Não vai dar mais calúnia, difamação. Pelo amor de Deus, aonde é que nós estamos chegando? Me segura. Porque eu tô hoje nervoso. Mas daqui a pouquinho eu vou tá meio que sensual. Você já viu um apresentador sensual? Pois é. Você vai ver aqui hoje. Me segura. Me segura. Eu volto já. 12 horas mais 15 minutos. Obrigado pela sua sintonia. Obrigado pela sua audiência aqui no Fala Goiás. Olha só. Olha essa notícia aqui, gente. Pelo amor de Deus. O STJ decide que desacato a autoridade não é considerado mais crime. Que voz é essa, hein? Maracanã? Que voz é essa? Maracanã? Que voz é essa? Oh, Maracanã. Ah, ah. Você tá me sentindo? Eu tô sentindo você. Ah, o que é isso? Um cara frio. Você tá sentindo? Ai, meu Deus do céu. Que voz gostosa é essa? Oh, direção. Oh, direção. Que voz gostosa é essa? Deixa eu escutar mais um pouquinho. Fala Maracanã de novo. Maracanã? Ai, meu Deus do céu. Tô todo arrepiado. Maracanã é você? Será que é o Maracanã? Não, cara. O que a voz perguntou pra mim? O que a voz perguntou? Você tá preparado pra me sentir? Ai. Pra sentir eu entrando em você? Entrando em mim, Maracanã? Meu Deus do céu. Eu sacou o Maracanã de novo. Daqui a pouco... Dá-lhe Maraca! Ó, já já. Será que já é hipnóloga? Penetrando nas ondas magnéticas da televisão em nós todos aqui? Já, já. Ainda, hein? Ó, dá-lhe Maraca! Esse negócio de penetrar é meio complicado, hein, QT? Menino lindo! Atenção. Manda seu WhatsApp pra cá. 92599119. Ó, daqui a pouquinho tem fofoca, hein? Fofoca política! Fofoca política! Fofoca política! Envolvendo... Iris Resende e governador. Será o que vai acontecer, hein? Já, já tem fofoca na política. Fico sabendo de cada coisa. Aguarde! E atenção, informação é aqui. Três suspeitos foram presos e três adolescentes foram apreendidos. O grupo inteiro estava fazendo uma radão na região sul da capital. A festa acabou! Será que eles vão passar atrás das grandes? Vai nada! Põe na tela, por favor. Seis suspeitos de entrar em uma quadrilha foram presos na noite de ontem no Conjunto Itatiaia, em Goiânia. Segundo informações da polícia, Luana Carolina Ferreira Baços, de 21 anos, João Felipe Silva, de 18, Maicon Steve Calalcante, dos Reis de 21 anos, e outros três menores, estavam fazendo arrastões nessa região. Mais uma vez vou ficar... Oh, Chão Goiânia! Eu estou aqui... Ô, Gil! Ô, Gil, o povo quer ver você dançar aí! Oi, Maracanã! Ô, Dica, repete, fecha aqui, baiano, fecha aqui, baiano. Repete aquela frase que você falou que está bombando no Twitter. Como é que é? Maracanã! Ah! Você quer que eu penetre você? Meu Deus do céu! Gil, muito obrigado! Qual que é o telefone desse povo aí? 993-32-3003. 9? 993-32-3003. Ô, vem cá, fecha aqui na Câmara 22, baiano. Obrigado pra você de casa. Procura a Drica aí nas redes sociais, Drica Leão. Dá aquele boa tarde, assim, com a voz sensual. Drica, vai lá. Boa tarde, gente! Bom fim de semana, Gil. Um bom final de semana. Aproveite e hashtag fica a Drica. Agora, como é que é? Maracanã? Maracanã, você quer que eu te penetre. Meu Deus do céu! Fui, bom fim de semana! Tchau! Adorou, bom fim de semana. Fala, Goiás! Oferecimento, a Fortaleza Magazine. Crediário fácil é nosso compromisso. Faz na sua. Faz Carrefour.